Para aquela velha questão, por que o homem não pode usar glitter, sabe, na roupa? Tipo, por quê? Quem disse isso? Que aquilo é feminino? Quem disse que o rosa é feminino e o azul é masculino e vice-versa? Desde o começo eu sempre gostei muito da ideia do ambiente urbano, tipo, a cidade, correria, vida na metrópole mesmo. Isso do sem gênero foi uma coisa meio inconsciente, que eu fui construindo de acordo com as coleções, de acordo com a aceitação do público que eu venho trabalhando e que eu venho atingindo. Daí foi uma coisa que deu certo, no caso foi somado com todo esse boom, né? O que aconteceu nas grandes marcas, lojas de departamento e etc. Eu vejo a moda hoje em dia como uma forma de expressão. E essas questões do gênero, eu acredito que é uma coisa imposta pela sociedade tradicional que foi sendo construída. É um pouco de machismo, a gente pode falar assim, né? Porque se você for avaliar a moda masculina séculos passados, era bem mais enfeitada do que a moda feminina. E com o passar do tempo, a moda masculina principalmente foi sofrendo essa... Foi perdendo essa liberdade de usar o que quer, de usar cores e modelagem diferente. Tchau. Fácil. Tchau. Tchau. Eu acho que a barreira maior não é nem o corpo, e sim a sociedade em si, que vem impondo regras, etc. Então, como eu vejo a moda como forma de expressão, a roupa é só uma ferramenta. Então, eu acho que a moda ser gênero é justamente isso, não se prender a questões de corpo, ou de idade, ou de questão social, e principalmente questão de gênero, né? No caso, é se divertir com a moda, eu sempre falo isso. Eu não vejo como tendência, eu vejo como um estilo de vida, como uma coisa que vai durar e que vai aumentar. Porque eu acho que é uma questão de praticidade também, das pessoas não se preocuparem se isso é para homem ou se é para mulher. É apenas pegar na arara, gostei e pronto. Então, foi uma coisa que eu decidi, estudando também durante o processo criativo da minha última coleção, a ideia de trabalhar um gênero, mas também continuar propondo textura para a roupa e para as pessoas usarem. Continuar propondo uma modelagem tanto ampla como ligada ao corpo. E é uma coisa que está dando certo e é o que eu acredito. Isso, para mim, é uma moda sem gênero. Uma moda que sirva para todo mundo, mas que não se prenda a uma única modelagem ou uma cor neutra. Para mim, o rosa é neutro, sabe? Serve para homem e para mulher como azul também. Inscreva-se